Olá amigos do Planeta Sonic, aqui é Victor Miller e este é o nosso Sonic Informa de hoje. Apesar de não se tratar do nosso amado mascote, essa notícia não podia passar em branco. Recentemente saiu uma informação de que a SEGA estaria trabalhando num novo jogo com a Game Freak, que é a desenvolvedora de Pokémon. Muitos cogitaram ser apenas um rumor, mas hoje mais cedo a SEGA Europeia liberou um trailer confirmando a existência da parceria e mostrando um pouco sobre o misterioso novo jogo. O nome dele é Tembo, The Badass Elephant, e basicamente coloca você no papel de um elefante que destrói os cenários e inimigos numa perspectiva cartunesca em 2D. Ele será lançado para mídias digitais incluindo PC, Xbox One e Playstation 4. O mais curioso é que o jogo não será lançado para plataformas Nintendo num primeiro momento, algo inusitado em se tratando do estilo do jogo e também das duas desenvolvedoras. Segundo James Turner, diretor da Game Freak e designer de vários jogos recentes do Pokémon e também de Harmonite, a ideia é fazer um Rambo, que é o clássico filme de guerra do Sylvester Stallone, porém com um elefante protagonista. Em entrevista ao canal europeu Game Reactor, Turner disse que o Tembo pode pisotear inimigos e atacar helicópteros com sua tromba. O objetivo do jogo é salvar Shell City do exército dos Phantoms, chegando até o misterioso comandante deles. Ao longo das fases, você terá de destruir inúmeras tropas de inimigos e enfrentar chefes em engenhocas mecânicas. Turner disse que as fases poderão ser revisitadas quantas vezes forem necessárias para você melhorar sua performance. E também que as principais inspirações são os clássicos da era 16-bits, como Donkey Kong Country, Metal Slug, Yoshi Island e Final Fight. Tembo The Badass Elephant deve ser lançado entre os meses de junho e agosto. Não deixe de conferir o trailer divulgado na descrição e fique ligado no Planeta Sonic para qualquer novidade. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera! Até o próximo vídeo!